Olá pessoal a mais uma vez aqui estamos para gravar um vídeo para ajudar vocês a responder o exercício tirar as dúvidas sobre divisão de números naturais com vocês todo mundo você já sabe somar então quem sabe somar fica muito fácil a dividir então vou ensinar você agora nesse vídeo como dividir usando a soma a adição vou fazer tanto faz com um número só dividir por um número só como dividir por dois números é quase a mesma a mesma coisa só precisa somar o divisor vamos lá pessoal aqui nós temos dois operações de divisão essa primeira aqui com um algarismo só né que é o 3 e na outra com dois algarismos né que é 12 no 12 em dois algarismos e para achar que eu com dois algarismos mais difícil com um algarismo só a mesma coisa você seguir o mesmo procedimento é uma primeira é o primeiro e vinte e quatro dividir a mão assim ó de arma né o 3 então pronto de 4 por 3 a papel divisou aqui ó dividendo dividendo divisou então você divisou aqui se um daqui ó soma aí até achar o número 24 3 mais 3 6 mais 3 9 mais 3 12 mais 3 15 mais 3 18 como não vai dar mais para ver aí eu vou pegar o 18 e passo aqui para cima 18 18 aqui ó mais 3 de novo 21 ó nós chegou 24 ainda então só mais uma vez mais 3 24 24 então eu achei ó 24 e 24 então quantas vezes somou 3 para chegar ao número 24 você vai contar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 então deu 8 vezes para 24 então se aqui é 24 para 24 fica nada ó se aqui fosse 25 por exemplo eu não poderia somar mais outra vez aqui que ia dar quanto 24 mais 3 ia dar quanto 27 né então se aqui fosse 25 então aqui não ia ficar 0 ia ficar 1 agora vamos fazer com 2 algarismos agora vamos fazer a outra né aqui ó com 2 1 algarismo fechar a conta aqui aqui ó então agora é meu jeito meu procedimento vamos lá 120 120 dividido por 12 mas se eu observar o negócio aqui ó eu posso fazer o seguinte porque é mais fácil qualquer uma eu posso comparar esse número com esse daqui para saber quanto algarismo aqui vou ter que separar eu posso separar para dividir isso aqui porque não é obrigado de todo o número não assim ó deixa eu separar somente o 1 aqui vai ficar menor do que 12 e se eu pegar o meio de um só separar o 1 e o 2 que vai ficar 12 vai ficar igual então eu posso dividir 12 por 12 então 12 dividido para 12 dá quanto vamos somar aqui ó se eu somar 12 mais 12 como eu estava fazendo anteriormente vai dar 24 2 mais 2 4 1 mais 1 2 então vai dar muito mais do que o longo tem aqui se eu só tenho 12 aqui não pode dar 24 o máximo que pode dar aqui é o mesmo valor daqui então o mesmo valor daqui então eu vou ter que apagar isso aqui dividido para 2 vezes só vou colocar uma vez só porque eu não mudei 2 vezes aqui ó 2 mais 12 deu 24 se eu somei 2 vezes o 12 esse 2 aqui deu 24 e eu aqui só tenho 12 então eu não posso contar 1 2 eu apago mesmo né não consigo mais dividido então eu só posso dar uma vez só como eu já coloquei aqui ó aqui vai sobrar quanto nada se é 12 e 12 não dá nada se eu pensar assim ó se eu tenho 12 pirulitos e existe 12 meninos na sala pra sala 12 colegas então quantos pirulitos eu vou dar pra cada um 1 pra cada um né se eu só tenho 12 pirulitos aí só 12 meninos na sala só pode dar 1 pra cada um tá pronto só que lembra se a gente tá falando 2 aqui o 0 ficou de fora então eu pego o 0 e tal pra cá né como aqui é 0 e 0 aí eu coloco o 0 aqui pronto e eu fecho a conta entendeu se aqui fosse 1 por exemplo aí eu colocaria 0 e 100 só aí se fosse 1 maior aqui eu queiro 12 aí eu dividiria entendeu pronto isso aí mais um exemplo aqui vamos ver assim ó vamos ver que você tem 30 e 1 aí vai dividir 31 por 4 então arrumando a conta aqui deixa eu apagar aqui porque é mais fácil senão não vai dar pra ver 31 devido 9 pra 4 tá se 31 dividir pra 4 dá quanto arrumando a conta já arrumando assim tá pronto esse é o mesmo procedimento né ó lembra o filho da vez pega o 4 somar com 3 aqui ó é menor que o 4 aqui não é igual nem maior então eu não posso separar não tem que juntar tudo 31 31 aqui 4 mais 4 dá quanto 8 mais 4 dá quanto 12 mais 4 dá quanto 16 né mais 4 dá quanto 20 20 ó não vai enxergar mais pra cima não tem mais espaço 20 mais 4 24 mais 4 28 como não tem mais espaço pra passar aqui pra cima 28 ó dá aqui ó 28 subi mais 4 dá quanto 30 aí 12 aí passou tá se eu só tenho 31 quando eu somei aqui passou de 31 do 32 então esse 4 aqui ó não vale mais então eu posso cortar ele vou pegar o menor aqui que é o 28 né até esse aqui ó 28 aqui ó então vai ser quantas vezes eu somei pra dar pra chegar ao 28 né continuidade não vai passou então não sei esse é o próximo aqui o aproximado 1 2 3 4 5 6 7 7 7 vezes o 4 nós temos então se eu ajudar que eu vou 28 pra 21 falta 29 30 31 3 então só vou 3 pronto 225 aí eu vou dividir ele para 3 eu vou arrumar aqui a ponta faço do mesmo jeito tá arrumando aqui né aí faço do mesmo jeito vou somar o 3 até chegar esse número mas eu posso separar aqui pra não ter que dividir o 225 ao mesmo tempo aí eu separo o 2 mas o 2 é menor do que o 3 quando eu falo aqui que for ficar menor do que isso aqui aí eu apago aqui ó eu aumento mais 1 aqui então quando eu dei mais um algarismo aqui ó então ficou 22 22 é maior do que 3 então eu posso dividir então se eu somar igual o 3 3 mais 3 é igual a 6 6 mais 3 9 vai somando mais 3 12 mais 3 15 mais como é que não tem mais espaço aqui pra cima 15 mais 3 18 mais 3 21 aí mais 3 aí 24 aí passou ó se eu só tenho 22 aqui aí eu não posso deixar 24 aqui não ó então eu quis apagar isso aqui né e vou começar do 21 então se quantas vezes for pra ser 21 1 1 1 2 3 4 5 6 7 se você contar os números dá de vezes que você peça ou somar o 3 já cheguei a 21 no caso aqui foi 1 2 3 4 5 6 7 então 22 dividido pra 3 dá 7 olha se aqui é 21 né se eu tinha 22 então 21 para 22 falta 1 aí vou baixo 5 entendeu então 15 dividido pra 3 agora né como eu somei aqui eu não pensei apagar se eu pôr o número 15 não tá lá aqui embaixo ó o número 15 aqui ó então eu vou contar a partir daqui então conta se eu somei o 3 aqui pra chegar aqui em 15 1 2 3 4 5 vezes se aqui é 15 e eu tinha 15 pra dividir então sobrou nada vamos fazer eu vou citar um probleminha aqui vamos fazer isso aqui pra citar vocês podem parar o vídeo aí né e ver direitinho analisar e repetir quanta vez for necessário vamos dizer que Antônio tinha 25 frutas Antônio tinha 25 frutas e aqui dividir esses 25 dividir esses 25 para 5 pessoas aí aqui a pergunta o problema é quantas fui eu tocar pra cada um ele ó não pode ir assim Antônio tinha 25 frutas e ele queria dividir as 25 frutas para 5 pessoas então quantas frutas ele vai trocar para cada um então como já botei aqui os dados 25 frutas e 5 pessoas para dividir então se você pegar fazer 25 dividido dividido para 5 5 mesmo processo só pegar o 5 aqui ó o divisor aqui dividir somar até achar o número 25 5 mais 5 5 mais 5 10 mais 5 15 mais 5 20 mais 5 25 então se Antônio tinha 25 frutas eu acho que eu venci aqui ó se eu ver agora quantas vezes eu sou meus 5 1 2 3 4 5 então tá 5 frutas para cada pessoa certo o número 25 e eu tinha 25 aqui então sobrou então o ponto é isso pessoal isso aqui alguém de vocês pode ter usado maneira diferente então quem souber outra maneira pode fazer né só que eu usei a tradição porque muitas pessoas sabem somar então se você prestar questão deitinho como foi o que eu fiz somando aí o divisor que vai encontrar o valor exato sem nenhum problema viu então até mais tchau